Eu tirei um sabático durante a pandemia. Quinze dias antes da pandemia estourar, eu resolvi ficar um ano fora. Então, quem cuidava era minha irmã e... Pra onde vocês foram? A gente ficou em Brumadinho. Ah, vocês foram pra Brumadinho? É. Por que Brumadinho? Porque a gente tava querendo uma vida mais tranquila, né? Falei, não, eu preciso ter mais contato com a natureza. Mas Brumadinho depois da tragédia? Ah, mas Brumadinho é gigante. Do crime que aconteceu lá, né? Mas Brumadinho é gigante, né? Então, as pessoas talvez não saibam, assim. A destruição foi muito, muito grande. E você vê recuperação hoje? Naquilo, o que tá acontecendo lá? Você que viveu a cidade, a cidade tá se recuperando dessa... Qualidade social caiu muito. Muita gente... Muita gente foi embora da cidade? Não, muita gente deprimida, muita gente vivendo de auxílio. Com uma dificuldade de recuperar a vida, com trauma. E muita gente não recebeu. Isso precisa ser dito e precisa ser gritado aos quatro cantos, assim. A coisa ainda vai se alastrar, literalmente, por muito tempo, assim. A tragédia, pra quem tá lá, é muito triste, assim.